Olá, que tal? Buenas tardes, people! Tudo bem com você? Foi? Não foi? Não foi? Tudo bem com vocês, pessoas? Vocês não estão acostumados com a minha pessoa aqui aos sábados, né? Aliás, ninguém está acostumado a estudar tanto num sábado, mas é por um bom motivo. Amanhã a gente vai ser testado aí, não só em relação ao nosso fôlego, mas também em relação a toda a matemática que a gente estudou. E se você está aqui agora, é porque você está super interessado. Estou vendo aqui, Gabi Diva! Adoro quando vocês me elogiam, minha autoestima fica o quê? Burbulhante. Vocês estão interessados em saber dicas daquilo que tem 99% de chance de cair. Ou seja, a gente está garantindo que esses três tópicos que a gente vai listar aqui e agora são tópicos que vão aparecer na sua prova amanhã. Ou seja, hoje, nesse regime aí de estudo divertido, você vai ver questões com esses tópicos para que amanhã você se lembre de tudo que você viu e participou também na resolução das questões. Beleza? Gabi Marete. Saulo aqui comigo. Saulinho, querido. Estávamos ontem, né? Nem parece que a gente descansou, né, Saulo? A gente estava de noite, agora a gente está de tarde. Então, vamos, pessoas. Primeiro tópico, probabilidade. Qual é a probabilidade de cair? Probabilidade? 100% de chance. Esse é um evento certo. Ou seja, a gente garante que probabilidade vai aparecer no Enem, ela pode aparecer de diversas formas, ela pode estar associada à combinatória, ela pode estar por si só sendo avaliada. E aí, o que eu fiz? Eu escolhi uma questão, ou seja, uma questão de Enem, de Enems anteriores, para que a gente fale um pouquinho sobre esse assunto. Beleza? Mentira, falei probabilidade? Falei, né? É proporcionalidade. Qual é a probabilidade de cair proporcionalidade no Enem? 100% de chance. Então, a gente vai falar de proporcionalidade. Aliás, vocês já me ouviram falar muito sobre esse assunto aqui, né? A gente já falou de regra de três, a gente já falou de uso de razões e proporções, enfim, a gente já falou várias vezes sobre a importância desses conteúdos. Por que eu desconfiei que eu tinha falado errado? Porque eu comecei a lembrar da questão que eu vou fazer com vocês. E ela nada tem de probabilidade. Então, ó, errata. Não tem probabilidade hoje, não agora. Tem proporcionalidade, beleza? Então, vamos. Eu estou indo lá no Enem. Eu que jogo, Saulo? Você joga? Pode. Na tela. Aê, muito bem. Essa é uma questão muito conhecida dos jovens, né? Porque fizeram o Enem, mas também porque rola uma identificação com o texto. Vocês provavelmente, vocês que são jovens, é claro, né? Entendendo que a gente tem aí público de toda a idade. Vocês que são jovens vão reconhecer esse esquema aí de jogo. Então, o que diz a questão de Enem 2022, que fala sobre proporcionalidade? O pacote básico de um jogo para smartphone, que é vendido a 50 reais, contém 2 mil gemas e 100 mil moedas de ouro, que são utilizáveis nesse jogo para compras, enfim, negociações. A empresa que comercializa esse jogo decidiu criar um pacote especial, que será vendido a 100 reais, e que se diferenciará do pacote básico por apresentar maiores quantidades de gemas e de moedas de ouro. Para estimular as vendas desse novo pacote, a empresa decidiu inserir nele 6 mil gemas a mais, em relação ao que o cliente teria caso optasse pela compra, com a mesma quantia, ou seja, com os mesmos 100 reais, de dois pacotes básicos. A quantidade de moedas de ouro que a empresa deverá inserir, ou seja, acrescentar ao pacote especial para que seja mantida a mesma proporção existente entre a quantidade de gemas e a quantidade de moedas de ouro contidas nesse pacote básico é... Muito bem. Quase perdi a respiração, né? Enunciado imenso. E arrisco dizer que, apesar de ser um enunciado imenso, ele tem muitas informações aí que são super importantes. A gente tem que ter alguns cuidados na leitura desse enunciado. Eu vou começar descrevendo aí o pacote básico, porque é ele que vai dar aí o encaminhamento para as variações desse pacote. Então, o que a gente tem nesse pacote básico? Vamos analisar. A gente tem, por 50 reais, vou colocar aqui o valor, 50 reais, 2 mil gemas, 2 mil gemas, vou botar G só, tá? Para dar uma agilizada. E 100 mil moedas. Aliás, eu vou até fazer bonitinho. Deixa eu pegar aqui esse... Vou botar G de gemas. G de gemas são 2 mil. E vou botar M de moedas, que nesse caso são 100 mil. 100 mil moedas. Fizeram horror. 1, 2, 2. Muito bem. Aí, qual é o lance? Vou propor um outro pacote. Esse pacote vai custar 100 reais, só que se eu vender esse pacote de 100 reais dobrando as quantidades de gemas e de moedas, não há vantagem em adquirir o pacote de 100 reais. É melhor comprar 2 de 50. Então, o que a empresa faz para poder fazer ser vantajoso e fazer com que as pessoas comprem o de 100 e não o 2 de 50? Esse pacote de 100 reais, ele vai ter aí um incremento, vai inserir 6 mil gemas a mais em relação ao que o cliente teria caso optasse por comprar a mesma quantia, ou seja, 100 reais com dois pacotes básicos. Então, se ele vai incrementar os dois pacotes básicos, os dois pacotes básicos ofereceriam em gemas, 4 mil gemas. Se ele vai aumentar em 6 mil, ele está oferecendo aqui 10 mil gemas nessa nova configuração de pacote. O que ele quer saber? Ele quer saber quantas moedas eu devo acrescentar ao pacote básico, ao quantitativo do pacote básico, de modo que eu mantenha a proporção existente entre a quantidade de gemas e moedas que a gente tinha lá no pacote básico. Então, o que eu vou recorrer? Eu vou recorrer à razão que compara gemas e moedas no pacote básico. No pacote básico, a razão entre gemas e moedas é de 2 mil para 100 mil. Quero entender por que gema é uma coisa assim tão valiosa no joguinho e as moedas é tipo assim, toma moeda. Eu aceitaria moedas, tá? No cotidiano, pode me dar moedas. Muitas moedas fazem um bom montante. Essa é a razão entre gemas e moedas no pacote básico. A gente precisa conhecer qual é a razão, então, entre gemas e moedas nesse novo pacote, cujas gemas eu já sei quantas serão, né? Serão 10 mil gemas, mas a quantidade de moedas eu ainda não sei. Então, eu vou dizer que essa razão vai ser de 10 mil para, vamos chamar de X, né? Para não perder o costume, vou chamar de X aqui como sendo a quantidade de moedas nesse pacote novo. Beleza? O que a gente tem aqui? Uma proporção. Como é que a gente sai de uma proporção? Cruz credo. O que é o cruz credo? O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Gabi, você não quer começar, antes de fazer o cruz credo, simplificando o que for simplificável? Olha, eu acho que eu quero. Vou fazer o seguinte, vou eliminar aqui zerinhos primeiro, tá? Primeira simplificação que eu vou fazer é de zerinhos. Então, 3 zerinhos com 3 zerinhos. Posso fazer outra simplificação? Super posso. Nessa fração, nessa razão, eu já posso fazer a simplificação. Vou simplificar 2 com 100. Vou dividi-los simultaneamente por 2. 2 por 2 vai a 1. 100 por 2 são 50. Beleza? Agora é que eu vou fazer o cruz credo. E repara que o cruz credo agora está muito mais simples, porque eu vou multiplicar 1 vez X, que dá, que dá, que dá, X, e 50 vezes 10 mil. 50 vezes 10 mil é 5 vezes 1, né? Vamos fazer desse jeito, deixar os zeros para depois. 5 vezes 1 são 5. Acrescido de quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, 500 mil gemas. Oh, mentira. Moedas. Moedas que a gente dá doidado. Muito bem, ele não está pedindo essa resposta. Ele está pedindo quanto que eu devo inserir no pacote básico para poder oferecer essas 500 mil gemas. Se eu quero inserir no pacote básico, eu vou ter que perceber qual é a diferença entre as 500 mil gemas que eu vou oferecer nesse pacote de 100 reais menos as 100 mil gemas, que é o que eu já tinha oferecido nesse pacote de 50 reais. Fazendo a diferença entre esses dois valores, nessas duas quantidades, eu vou ter 400 mil. E essa é a letra, jura por Deus. Essa é a letra E. Gente, rola aqui uns bastidores. E esses bastidores são aterrorizantes. É como se o tempo, no dia de hoje, passasse muito, muito rápido. Eu vou dar conta. Vamos lá. Vamos seguir. Próximo. Ih, não. É o print. Vou deixar eles printarem. Vou sair para vocês printarem. Dole uma, dole duas, dole três. Foi. Próxima. Agora, a gente vai falar sobre estatística. Estatística também é um tópico super, super recorrente, né? A gente não pode abandonar pelo caminho. A gente não pode se dar ao luxo e dizer assim, ah, não vou estudar estatística, não. Esse conteúdo eu vou deixar passar. Não vai deixar passar. Vai saber calcular média, moda, mediana. E a questão que eu escolhi para a gente fazer é uma questão de média. Beleza? Então, vamos. Em uma universidade, atuam professores que estão enquadrados funcionalmente pela sua maior titulação. E a gente tem mestres e doutores. Nela, há atualmente 60 mestres e 40 doutores. Os salários mensais dos professores, mestres e dos doutores são, respectivamente, 8 mil e 12 mil reais. A diretoria da instituição pretende proporcionar um aumento salarial diferenciado para o ano seguinte, de tal forma que o salário médio dos professores dessa instituição não ultrapasse 12 mil e 240 reais. A universidade já estabeleceu que o aumento salarial será de 25% para os mestres e ainda precisa definir esse percentual de reajuste para os doutores. Mantido o número atual de professores, com as atuais titulações, o aumento salarial em porcentagem a ser concedido aos doutores deverá ser de no máximo. Muito bem, e o que a gente tem que fazer nesse momento? Pensar na coisa da média. Ontem, me falaram sobre média ponderada e eu mostrei algumas questões de média ponderada e hoje eu posso falar novamente sobre média ponderada. Agora eu estou pensando se foi ontem ou se foi ontem. Gente, o tempo está voando. Muito bem, quando a gente fala de média, a gente está falando de um somatório de elementos numéricos, quando a gente divide pela quantidade de números que somou. Nesse caso aqui, como tem vários mestres recebendo 8 mil reais, vários doutores recebendo 12 mil reais, a gente pode optar por não fazer essa soma e sim fazer um produto, já que as partelas dessa soma são todas iguais. Todas não, né? Pelo menos aquelas que definem salários de mestre e aquelas que definem salários de doutores. Beleza? Então o que eu vou propor? Vamos calcular a média. Qual é a média hoje, né? O que a gente está falando? Vou chamar aqui de x barra. Essa é uma anotação que aparece aí em vários livros didáticos. Eu vou pegar o salário, o salário, perdão, de todos os mestres. Então vai ser 60 vezes o salário do mestre, que é 8 mil reais, mais, tem um batonzinho aqui, ó, 40, que é a quantidade de doutores, de professores doutores, vezes 12 mil reais. E eu vou dividir isso tudo por... Chegou a hora de falar da média ponderada, né? Da diferença da média ponderada. 60 e 40 é o que a gente chama de peso. O que é o peso na média ponderada? É a recorrência daqueles valores estatísticos. Então como o 8 mil aparece 60 vezes e como o 12 mil aparece 40 vezes, 60 e 40 são os pesos. Somando os pesos, né? Somando 60 mais 40, a gente define aí o denominador desse cálculo de média. Para antecipar, eu fiz esses cálculos aqui já, mas você poderia fazê-los também bem rapidamente. 6 vezes 8, 48, 48 com 4 zeros. 4 vezes 12, 48 também. 48 de novo com 4 zeros. Ou seja, o resultado dessas multiplicações é 480 mil, ambas, né? Aliás, arrisco dizer que o Enem foi super gentil, né? Ele escolheu aí resultados que são iguais. E quando isso acontece numa média, a média é o próprio, né? É o próprio resultado. Então, como aqui são 100 valores, a gente precisa fazer esse quociente por 100. E esse quociente por 100 seria 960 mil por 100. 9... Tá longe, né? 960 mil por 100 vai dar 9 e 600, né? Cortando aí os zerinhos, que é a melhor escolha de simplificação, né? Nesse caso. Então a gente vai ter 9 e 600. Qual é a pegada? Não é mais 9 e 600, a gente vai dar um aumento. E esse aumento é um aumento que a gente precisa ainda calcular. Um aumento na média, tá? É a variação da média. O novo salário médio vai ser 12.240. Só que tirando aí os 9 e 600, é que eu descubro quanto que isso vai aumentar de fato. 12.240 menos 9 e 600 vai dar 2.640. Então, 2.640... 2.640... Sou eu vendo as plaquinhas dos minutos, tá, gente? Vocês vão ver no meu olhar, no meu desespero, que eu estou triste porque o tempo está acabando. 2.640 vai ser a variação que a gente vai ter aí por conta dos aumentos na média. Então, agora vamos falar da variação nos aumentos. Eu já sei que os mestres terão aumento de 25%. 25% é a mesma coisa que um quarto. Então, o que é um quarto de 8 mil? 2 mil. Então, eu tenho 40 vezes... 40? 60. Ai, meu Deus. 60 vezes esses 2 mil, que serão aumentados, mais 40 vezes o aumento, né, desses professores doutores, que eu não sei, vou chamar de D, que eu vou dividir por 100, e essa média vai dar 2.640. Realizando aí as contas, né, as multiplicações, enfim, a gente vai ter aqui 2 vezes 6, são 12, 12 com 4 zeros, mais 40D, que é igual a 2, 6, 4, 0. Estou repetindo, tá? Já estou fazendo o cruz credo. Gabriela, você ficou maluca? Talvez. O tempo está acabando, eu tenho que correr. Então, multipliquei cruzado, 2, 640 com mais 3 zerinhos. 1, 2, 3. Logo, 40D vai ser igual a 264, não, 3, tá? 2.640.000, que eu vou estar tirando 120 mil, certo? Ah, gente, eu vou ter que fazer isso na calculadora. Estou achando que tem zero demais isso aqui. Vou fazer na calculadora. Pode, produção? Vai, Suré, fala comigo. Pode fazer. Na calculadora, 2, 6, 4, 0, 0, 0, 0, dividido por... Não, menos, né? Menos 120.000, divididos por 40. Vamos ver se isso aqui dá um número considerável. Isso aqui vai dar 63. 63. 0, 0, 0. Deixa eu ver se está bom isso aqui. Está muito grande. Eu, com certeza, aumentei um zero. Dois minutos? Para, Suré, não. Me estressa. 60. Tem um zero sobrando aqui. Tem muita coisa aqui. Vou apagar. Ah, eu vou apagar, porque vai que vocês já estão vendo aí. Deixa eu ver o chat. Mulher, não era 100. Era 100. Ah, obrigada. Uh, aí, ó. Olha o zero. Mulher. Deixa eu ver quem me salvou. Foi a Mayane. Era 100, Mayane. Obrigada. 2, 6, 4, 0, 0, 0, 0. Agora sim, Mayane. Você salvou uma alma. 40D, então, vai ser igual. É a mesma diferença. Agora a gente tem um número bem menor, graças ao bom Deus. A gente tem 264, 0, 0, 0, 0, menos 120, 0, 0, 0, que é igual a 144, 0, 0, 0, 0, 0. Logo, D vai ser igual a 144, menos, menos não, né? 144, 0, 0, 0, 0, dividido por 40. Muito bem. 3, 600. Então, 3, 600. Eu juro que eu vou terminar. 3, 600 é o aumento que a gente vai dar para... Já vamos tirar as dúvidas com a Juliana, com certeza. Fala sério. 3, 600 é o aumento que a gente vai ter que dar para os doutores. Quanto que os doutores ganham? Os doutores ganham 12 mil. Se os doutores ganham 12 mil, e 12 mil é 100%, esses 3, 600 representarão que percentual? Ontem, com a Marcinha, a gente fez várias contas de usar a regra de 3, mas no gap para ver a proporcionalidade, a razão de proporção. Nesse caso aqui, eu vou fazer direto para a gente poder chamar azul. 360 vezes 100, que eu vou dividir por... 1,200? Não, 12 mil. Muito bem. Corta 0, 0, corta 0, 0. Eu tenho aí 36, está certo isso, produção? 36 por 12? Devo ter esquecido um 0 de novo. Teria que dar 30. E está dando 3. Mas está bom. Vem, Ju! Vem brilhar! Está faltando um 0, Ju. Tu me ajuda a achar? Aqui, achei. Pronto, obrigada. 3, 600. Você trouxe o 0 para mim? Eu trouxe. Você trouxe. Eu queria ser só uma coisa. X vai ser igual a 30. Vamos deixar de fazer o print? Volta a questão, por favor, para eles poderem fazer o print. Estou testando. Quer fazer uma aparição? Ai, que lindo. Não, só a galera do TikTok que não está vendo a aparição mágica. Mas a galera que está no YouTube está vendo. Não, mas a galera do TikTok tem um propósito. Vou sair para vocês printarem. Dole uma, dole duas, dole três. Essa é a resposta. Vou botar de novo ali. Espera aí. Cadê a resposta? Ah! 30. Volta! 30. Dole uma, dole duas, dole três. E cadê a Juliana? Vou subir. Cadê? 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 Ah! Sabe o que eu vi outro dia? A escada... Como é que é o nome? É escada... Escada Caracol. Eu ia falar escada rolante. Será que eu consigo fazer? E dependo, né? Arrependo. Apareceu? Não. Vamos deixar com Deus? Vamos, vamos. Vamos lá para as dúvidas. Vamos lá. Ó, o Lipomo... O Lipomo do YouTube botou assim. Eu junto probabilidade com combinatória? Por exemplo, eu coloquei sete computadores com defeito no meio de funcionais. Um cara compra cinco computadores. Qual a probabilidade de os cinco serem defeituosos? Então, isso aí é probabilidade com combinatória de fato, né? Primeiro escolher... Será que eu consigo rabiscar? Posso rabiscar? Vai! Então, vambora. O que a gente tem que fazer primeiro? Escolher cinco computadores, que é para definir em probabilidade o que a gente chama de espaço amostral, né? A gente tem ali todos os eventos possíveis que podem acontecer. Isso seria uma combinação de dez, cinco a cinco. Beleza? Isso é dez fatorial, cinco fatorial, cinco fatorial. Aí, com a compra dos computadores, o que eu quero que aconteça? Eu quero que desses cinco, três sejam defeituosos e dois sejam perfeitos. Os defeituosos, imagina que eu já vou comprar. Eu teria que comprar os perfeitos. Comprar os perfeitos seria a combinação de sete, dois a dois. Sete fatorial, dois fatorial, cinco fatorial. Quando a gente faz o quociente entre essas duas coisas, né? Possíveis e favoráveis. Na verdade, a gente faz esse quociente inverso, favoráveis e possíveis. A gente vai ter sete fatorial por dois fatorial, cinco fatorial, dividido por dez fatorial por cinco fatorial, cinco fatorial. Aí rola uma série de simplificações. O que eu estou te dizendo? Como é que é o nome? O que eu estou te dizendo é o seguinte. Isso super acontece nas questões de ENEM, essa mistura entre probabilidade combinatória. A combinatória vai te dar a quantidade das coisas e a probabilidade vai estabelecer a razão entre essas quantidades. Show! E mais uma perguntinha do Pedro Lucas Mariano Garcia. Ai, falei teu nome todo. Acho chique. Eu acho bonito quando eles colocam nome de verdade. Ah, eu acho maneiro. Ah, eu acho bonito. E o Tube, dá para usar a proporcionalidade em questões que abordam outros assuntos, como por exemplo, em análise combinatória, como outro caminho para resolver a questão, caso seja possível? Eu não diria combinatória não, mas eu diria sim. Em função AFIM, em função IPA, a gente consegue usar ali a proporcionalidade para estabelecer a quantidade que vai somar. Pode. Assim como a gente pode usar APG, a exponencial e os juros compostos, utilizando aí o mesmo conteúdo. Então, é possível sim misturar os conteúdos e responder com uma matéria tipo nada a ver uma determinada questão, buscando suporte em outro campo da matemática. Agora, combinatória não diria não, nem probabilidade.